Galera, antes do vídeo começar, mano, gostaria que você se inscrevesse no canal, que desse aquele like maroto e que ativasse o sininho, mano, pra você não perder nada aqui do conteúdo Microsoft. Se já se inscreveu, mano, se já deu like, vambora pro vídeo, né, rapaziada? E fala, galera, Microsoft na área, mano, nos trazendo pra vocês mais um vídeo de Car Mechanic Simulator aqui no canal, mano. Então já para tudo que você tá fazendo, se inscreva no canal e mete aquele dedão no like maroto pra fortalecer o corre, demorou? Manos, nós estamos aqui nas experiências Frankstein, né, mano? Eu sempre tô fazendo coisas aqui inesitadas aqui no nosso Car Mechanic. Então, mano, vamos tentar bater a meta aí de 4 mil likes, beleza? Eu conto com esses likes aí pra gente postar o próximo vídeo, beleza? E hoje, manos, a gente vai na nossa oficina ali, porque eu acho que eu tenho 3 carros ali que eu peguei abandonados. E a gente vai fazer o que... o que é um dos 3 ali, beleza? A gente vai pegar um dos 3 aqui. Vocês... todos esses 3 a gente pegou quando a gente tava pegando um principal e eu falei pra vocês que a gente ia terminar eles também. É bom que vocês dão uma olhada de como que tá a nossa garagem, né? Nossa garagem de só carrões nervosos, os carros mais potentes aí do mercado, beleza? Manos, se você não me segue no Instagram, já corre lá no meu Instagram, já me segue, né? Porque, mano, você também pode ser um contemplado aqui no Carros de Escritos, né? Que é uma série que eu tô tentando começar minuciosamente, mas toda vez eu esqueço e toda vez... Não, mas vamos que vamos, né? Vamos acabar esses carros aqui pra eu começar a série de escrito. Então, mano, conto com vocês indo lá no Instagram, arroba Microsoft, beleza? Manos, temos a Kombosa. Temos esse carro aqui muito doido, parece um hatch rod, né? Só que é um mais moderno, né? Um hatch rod moderno. E temos essa caminhoneteira aqui, que pelo que eu tô vendo, ela já veio meio que rebaixada, né, mano? Ó, se liga. A caminhoneteira aqui parece que tá no estilo, né? No pique do estilo. Eu tenho até print, eu acho que eu tirei foto dela ainda lá no abandonado, lá no ferro velho. Manos, eu vou fazer o seguinte, eu vou começar por ela, depois eu vou pegar o hatch rod e depois eu pego a Kombosa, beleza? E por último, eu começo o carro dos escritos. Então, manos, eu vou esperar esses três carros pra mim fazer o carro do inscrito. Então, já me siga lá no Instagram, que assim que bater os 20 mil seguidores lá no Instagram, a gente vai começar a fazer carro dos escritos aqui. Mas só vamos começar se bater os 20 mil seguidores. Se eu não me engano, falta 400 seguidores pra 20 mil seguidores lá. Então, corre lá, mano, e já segue e fala que veio pelo vídeo da picape. Que vai ser a picapezinha que a gente vai futucar hoje. Vamos ver como é que é. É uma Ford F350. Ela tá com motor sobrealimentado, mano. 782 cavalos, um torque de 965, meus queridos. Essa bicha vai andar mais do que lasanha, papai. Vamos que vamos levar ela lá pra garagem, que hoje o bagulho vai ser muito doideira, beleza? Vamos lá. Manos, o Carmecânico parece que vai ter uma participação especial aí amanhã. O camarada falou que vai chegar aí na nossa oficina. Ele também tá postando o Carmecânico. Se vocês vão tentar adivinhar. Eu quero que vocês tentem adivinhar quem é, beleza? É, galera. Já estamos aqui na oficina. O camarada falou que vai vir dar uma visitada aqui na oficina. E depois eu vou lá visitar a oficina dele, beleza? Então, mano, não perca que vai chegar uma visita muito da hora aqui, ilusitada no canal. É um camarada que eu gosto muito, né, mano? Então, velho, não vou falar pra vocês quem é ainda. Vocês vão descobrir aí no próximo episódio. Show de bola? Vamos lá. A Microsoft Customs tá ficando com a cara boa. Já estamos aí com vários carros aí potentes. E o nosso Frank Steiner do Furskin aqui, eu não sei o que eu vou fazer com ele, mano. E muita gente pediu pra mim diminuir a roda dele daqui, né? Pra ele ficar com mais aerodinâmica. Mas eu acho, mano, que ele vai sambar do mesmo jeito, tá ligado? Eu tava fazendo uns testes aqui, ele samba do mesmo jeito. Ó, o bichão aqui tá com um cara que vai ficar violento, hein? Ó, se liga, essa Ford. Ford zona bagunçada, muito bonita, por sinal. Eu acho, mano, que ela toda reformada, ela vai ficar muito linda. Vamos tirar a ferrugem dela daqui. Que, mano, eu tô cansado de ver ferrugem em carro, hein, mano. Nossa, tô precisando tirar umas férias de car mecânica. Ó, tá verde. A bicha é verdona, tá ligado? Representa demais o corre. E ela tá com o V8 sobrealimentado, muito do sacudido. Esse V8, eu acho que eu vou arrancar o do Fustão. O Fus conta de quê? Ah, o Fus conta de V12. Mas eu acho que eu tenho um V8 aqui pronto. Eu acho que eu tenho um V8 no depósito aqui. Vamos dar uma olhada no armazém? Pra gente ver os motores prontos que a gente tem aqui. Eu acho que eu não vou precisar montar motor nenhum, tá ligado? É só pegar e ficar à vontade. Ó, vamos aqui. Motor. Motor aqui deve ter várias peças, né? Aqui, ó. Não, tem peças. Grupos. Vamos em grupo, né? Motor sobrealimentado. Rodas. Não, mano. Não vai ter, não. Caixa de câmbio. Motor. O que eu tenho de motor aqui, mano? Só tem... Não tenho, velho. Não tenho, eu acho. Eu acho que eu não tenho nenhum motor pronto. Se eu não tiver nenhum motor pronto aqui, eu vou ter que montar um pra vocês, beleza? Mas, manos, é um V8ão do mais veloz possível, tá ligado? Vai ser bacana. A gente vai dar uma modificada nela zangada. Já vamos arrancar essa bateria aqui já. Vamos tirar daqui e colocar outra aqui, né, mano? Porque eu tô precisando fazer um estoque de bateria, né, mano? Pra não precisar comprar bateria mais aqui. Ó, beleza. Mano, eu vou começar a fazer aqui a desmontagem dele pra me ver, mas eu acho que, pelo que eu tô vendo aqui, a suspensão é muito tranquila. É tudo muito tranquilo. Mas a gente vai fazer a desmontagem aqui. Eu espero que vocês gostem, beleza? Não se esqueça de deixar o like e vambora desmontar essa F-350 que a bicha vai ficar Chora Boy só andando assim, ó, no fluxo, beleza? Vambora, manos. Partiu! Tchau, tchau. E aí Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.